O segundo, em 2013, é a principal favorita à vitória. Também Lais Sousa e Daniel Hipólito se vão apresentar nesta final. Vamos começar com a primeira dessas duas brasileiras. Aplausos Aplausos Grande exercício. Lais Sousa, mais uma vez, a agarrar oportunidade. E o público está ao rubro no pavilhão de Ibirapuera, em São Paulo. De facto, o grande ambiente e os brasileiros, aqui a lutarem pelas medalhas, a colocarem, de facto, um ambiente fabuloso neste pavilhão, na maior cidade brasileira. A aproveitarem, que era Lais Sousa, que era Daniel Hipólito, que eram as duas reservas, nonas e décimas do ranking mundial, as duas reservas para esta competição. A aproveitarem as ausências de Catalina Ponor, já retirada, de Alicia Sacramone, campeã do mundo em 2005, não esteve presente, e também de Sandra Isbassa, campeã da Europa de Sol, a entrarem, então, nas oito finalistas. E aqui, a não deixarem fugir, então, esta oportunidade, a dar aqui uma entrevista a Lais Sousa, numa altura em que sai a sua nota, 14.925, o público protesta. E de que maneira com a nota da Lais Sousa, mas não há nada a dizer, há várias pequenas incorreções ao longo do exercício. E vamos para Elizabeth Weddle. Já vimos vencer nas paralelas, de uma forma muito apertada, diga-se, mas brilhante. E vai agora para o seu exercício de solo, onde é também muito forte.